Música Mais uma embaixada! Música 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 O Brasil chegou E chega com alguém Tanto em tempo A paz da minha vida E da vida de cachorrada da vida Fortão pra cima O Brasil chegou 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 E chega com alguém O Brasil chegou O Brasil chegou O Brasil chegou E não me abra bem O Silêncio Sua intenção É de fazer sofrer Pisado o nego Bota pra morrer Ficou bloqueado É muita raiva Misturada Com tristeza Vai no chão, vai me dando porrada na mesa Leva, 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 cerveja Onde estão as mulheres dessa noite? Tira! Onde está? Eu chego na voz, se ligado, eu já fiz o seu coração O meu melhor voz é cair, só que agora me viu Da cedilidade, me bateu a saudade Daquelas que o coração arde Em 9912-5003 Vai eu recaindo, volta no pé Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Eu já fiz o meu melhor voz é cair, eu já fiz o seu coração